Porque eu ainda tenho muito apreço por você. Nós tivemos um filho juntos. Olha, Gloria, aceite. Aceite. Porque assim, eu, você e Vitório poderemos viver aqui juntos, ao lado de Ricardo. Seremos uma família como sempre sonhamos. Stefano. Ai, Stefano. Andar é o inferno. Que é o teu lugar. Guardas. Gloria. É sua última chance. Ou você aceita Ricardo como seu único Deus nesse mundo miserável e viva. Ou morra com seu arremedo de Deus. Como se engana, Stefano? Meu Deus. É verdadeiro. É justo. Ele me ama. Me dá a direção. E me ama o desespero. E amete. Fami corajosa. E feliz. Muito feliz, muito feliz, como nunca fui. Senhor Jesus, eu sei que a minha mãe é forte. Eu sei que ela vai saber resistir ao mal. Se ela tiver que ir para afinar o seu lado, eu te peço. Me fortalece. Me ampara. Me ajuda a me tornar o homem de fé e de coragem que ela merece ter com o filho. Até o final. Tchau. 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 Tchau.